Eu lembro que quando Jesus me chamou eu queria ser cantora, peça E aí então alguém disse pra mim, não, Deus te chamou pra pregar E eu tinha fome pela Bíblia, lia muito, gostava demais E eu dizia assim, não, eu gosto de cantar Não, menina, você tem que pregar E aí alguém me deu o microfone, não tava preparada ainda Mas era Deus já mostrando pra mim o caminho Eu peguei o microfone, irmãos E eu tinha tanta vergonha do público Que tinha 25 pessoas na igreja, um povo de pregação E conforme eu tava com vergonha, fui ficando vermelha Pra mim não ficar pior, eu fechei o olho E fui pregando o olho fechado Quando eu vi eu tava de costa com o povo de frente Aí eu me chamava pra pregar Nos negócios de pregar não é comigo E aí eu disse assim, como é que eu vou saber o que Deus tem comigo? Não, eu vou ser cantora Aí me chamaram pra pregar no congresso Trinta e dois irmãs fazendo uma festa E disse, você foi chamar pra pregar, você vai pregar Isso não vai dar certo, vai dar certo sim Qual é o tema? É a nós quatro As vacas de bazã E eu fiquei a semana toda estudando vaca de bazã E aí a nós quatro estudando Buscando a raiz de arroz Estudo pra entender Estudei a semana toda Um mês inteiro, melhor dizendo Quando chegou no dia do congresso Tava linda Mas as irmãs lindas Igreja linda Quando eu peguei o microfone Eu disse, eu quero saudar as vacas de bazã Não desista porque deu errado uma vez Errado duas Você tem chamada É assim mesmo A gente vai quebrando, vai prendendo Vai tropeçando A gente para, meu Deus Quando é que você começou? Meu coração traz Mas Deus falou pra mim Vai orando, vai buscando Deseja o que eu tenho pra você Busque ardentemente Olhe mais Jesus Me acerte do que eu tenho pra você E você vai descobrir Que dentro de você tem um potencial Dentro de você tem um poder de virtude Tão grande Uma qualidade de ser E de fazer tão bem Se você pudesse saber o que Deus tem na sua vida Missionária, como é que eu vou me destacar? Eu não tenho oportunidade Ninguém me dá microfone Quem me sente microfone Eu tenho oportunidade Pra se destacar É superficial Superficial Não tem raiz Não tem profundidade Quem precisa de espaço Pra poder crescer Não conhece o que é crise Quem não conhece o que é crise Não conhece o que é superação É na crise que nasce os grandes Poderosos É na crise que não está Os que tem promessa Então como é que eu faço Pra entender Missionária O que Deus tem na minha vida É se dedicando mais Olha pra alguém E diga Deus tem mais de você Você foi chamado pra quê? Qual é o teu sonho? Qual é o teu adeus? O que você quer ser? O reino de Deus O que você quer ser? Na obra de Deus Missionária É porque ninguém me vê Quem tem que te ver Já te viu E ele está dizendo Ele está dizendo Sabe como é que você vai aparecer? Não é se mostrando É sendo habilidoso É tendo desempenho Sabe como é que você vai crescer Quando você parar De se embaraçar Com as coisas pequenas Dessa terra Sabe quando é que você vai Descobrir teu potencial? Quando você parar De olhar Pra quem não quer Teu sucesso Porque tem gente Que fica muito preocupada Com o palpiteiro Só não é pra saber O que estão falando Não quero saber não É mal? Então deixa pra falar Pro diabo Eu quero saber o que é bom Notícia nossa Se eu quiser Não é pela realizada Que não forma desgraça No jornal Eu quero notícia boa Quero saber o que Deus Está fazendo Quem Deus está operando Quem foi batizado Quem Deus curou Eu quero saber Do que Deus está operando Como é que eu descubro O que Deus tem na minha vida? Como é que eu vou me destacar No jornal Se ninguém me enxerga Vou te contar uma história Quem tem que te ver Já te viu Escute isso Quem precisa te olhar Já te olhou Se você precisa De microfone De espaço Pra poder Usar o teu talento Você vai ser sempre Um crente superficial Não vai ter raízes Não vai ter profundidade Não vai sair da teoria O que Deus tem pra você É teoria É prática Então o que eu faço Missionária Cresce aonde você está Faz aonde você está Se você não consegue Ser fiel no povo Esquece Nunca vai vir muito Quem é fiel no povo Nunca vai ser fiel no muito Deus é sabiciente Que eu faço missionária Honre a Deus Na posição que você está Eu estou tão embaixo Deus está dizendo Não tem problema Eu estou te vendo Me honra aqui Quem vai tirar você daí Sou eu Honre Se bater de todo teu coração Você não precisa De espaço Pra se destacar Você precisa de habilidade E de desempelho Sabe o que é habilidade? É fazer bem aquilo Que foi me dado pra fazer Não importa se é lavar a banheira Eu vou lavar com perfeição Não importa se é pra cuidar da igreja Eu vou cuidar com amor Não importa se é só pra poder Lavar roupa de patrão Não importa Eu vou fazer com excelência Porque eu estou no lugar Que eu mereço estar E se Deus quiser que eu saia Ele vai me tirar Mas como é que eu chamo A atenção de Deus Missionária Pra me destacar No chamado E na promessa É quando eu honro a Deus Aonde eu estou Você não precisa sair Pra você ser honrado Você precisa de desempenho É de habilidade Fazer bem o que Deus te deu Desempenhar todos os papéis Perfeitamente bem Não com perfeição Porque não dá Mas quando eu digo Perfeitamente bem Eu digo Fazer o seu melhor Se dedicar Fazer com prazer Fazer com vontade Missionária Alguém da Bíblia fez E se destacou Vou falar de mulheres Vamos falar de Débora Sabe quem foi Débora? A mulher de Lapidote Lapidote quer dizer Tocha Mas eu descobri Que o homem era Uma tocha Era apagada Que não deixava A mulher viver O chamado Eu não impedia ela Porque quem tem chamado Nem o diabo Nem o homem impede Então ela arrumou Um companheiro Ela arrumou baraque Não era um sentido De aliança Estou falando espiritual Ele chamou alguém Pra guerra E o que eu acho lindo É que quando ela Entendeu o chamado Ela foi proibida De profetizar Sabia? Porque na época Só profetizava Quem era tribo de Levi Na época Só profetizava Homens Mulher Abre boca Pra ser juíza O que é isso? Ninguém aceitava Mas ela entendeu O chamado Sabe pra onde Que ela foi? Debaixo do pé De palmeira Quem precisa Do espaço Para se destacar É superficial É debaixo do pé É debaixo do pé De palmeira Que Débora Vai conhecer O potencial De interrupção A Bíblia diz Que vinha Todo Israel Fê com ela Porque viu Que ela é Uma mulher Valente Guerreira Não se intimida Olha pra alguém Diga Deus não te deu Espírito de medo Mas de coragem Bata a mão dela Recebe coragem Recebe coragem Para se destacar Recebe coragem Recebe coragem Para poder O raro Que é o raro Porque é uma grande Poderosa Virada Está chegando Pra tua vida Poderia falar De Dorca Atos aposa Viu A cerca dela A mulher Que fez a história Com uma agulha Com uma agulha O que ela fazia Ela costurava Para as órfãs As viúvas E quando ela morreu A mulher Ela casou Na mão Lembrando Essa mulher Fez história Na minha vida Porque ela costurava A minha roupa E dizia pra mim Acredita A tua história Vai mudar Existe um Deus Que muda a vida Ela profetizava Poder da palavra A pessoa nunca esquece Poder da profecia A mulher costurava a roupa Ninguém conhecia ela Mas ela marcou a história Com uma agulha Olha pra alguém E diga Não importa Marca a história Fala pra mim Marca a história Marca o teu tempo É a sua vez É o seu tempo Deus está dizendo Faça uma história Com essa situação Que você está vivendo Eu conheci uma mulher Em São Luís do Maranhão Eu tenho umas experiências Pra aquele lado E muda a minha vida E a mulher Era conhecida no Canadá Como Rainha do Cimento E ela veio pro Brasil Ela tava com problema De saúde O marido mandou Ela viajar A mulher perdeu tudo Perdeu o marido Perdeu o outro E acabou com tudo Sumiu 40 dias que ela ficou fora Quando ela voltou Não tinha mais nada Estava tudo destruído Acabado E ela não conhecia Jesus Tomara no fundo Da casa de uma parenta Deus me livre Quando ela no fundo Da casa de uma parenta Sendo humilhada Um dia Ela conseguiu umas moedinhas E ela falou Vou comprar uns pãezinhos Quando ela vai entrar Dentro da padaria Ela escuta as pessoas Falando dela Olha lá A reis Rainha do Cimento Essa mulher foi grande Agora não é nada Alguém chegou A usar uma palavra Tão chula Que ofendeu ela Ela ficou acabada Ela saiu dali E foi para a igreja E disse Deus Em lágrimas Tomo Ana A oração Que muda a história É a oração da alma É a oração Que você se derrama Que você reconhece Que você não tem Que você não pode Mas que Deus É poderoso Para fazer Ela se derramou Disse Deus Não quero ser rainha De cimento E nem ser rainha De nada Eu só quero ter dignidade Só quero andar De cabeça erguida Me tira Dessa humilhação E ela disse Quando ela saiu Dali naquela manhã Ela viu uma placa grande Disse Com curso de culinária E Deus falou para ela Você vai se inscrever Ela disse Que ela deu uma gargalhada Ai meu pai Como é que eu vou me inscrever E aí o senhor esqueceu Que eu estou há quatro meses Morando no fundo Da casa da minha parenta E há mais de 60 dias Que eu só como banana Para não passar pela humilhação De pedir comida para ela Eu como tanta banana Que eu aprendi a fazer Banana frita Banana sarra Banana no azeite Banana no óleo Banana na manteiga O meu Deus Só banana que eu sei fazer E aí Deus falou para ela Mas é isso aí Que você vai fazer No curso de culinária Ela se inscreveu Duas mil pessoas Estavam lá E só dez seriam qualificados Quem estava fazendo o concurso Eram os ingleses E ela disse que os ingleses Estavam com intérprete E o intérprete foi andando E eu observando As duas mil pessoas escritas E ela viu que tinha pessoas Que levaram até carne de baleia Chefes de cozinha Reconhecidos E renomados Estavam lá Até na Maria Braga Agora o José Estavam tudo lá Ela disse que quando ela Olhou para a vida dela Para a realidade dela Ela viu uma sacolinha De supermercado Na mão dela Com uma banana Uma folha de bananeira Com cravo Canela Açúcar E azeite Ela disse o que eu estou fazendo aqui Aí o intérprete veio Falou para ela assim Faz com seus pratos E aí então Mateus e os tambores E fizeram os pratos Ela disse que teve gente Que demorou quarenta minutos O dela em cinco minutos Estava pronto Ela pegou a banana Jogou a banana Faz com essa velha Faz com a banana Pegou a folha Ficou no azeite Enrolou na canela Botou uns palitos Ficou bonito Uma banana só Olhou para a banana E falou Me ajuda aí banana O intérprete de longe Viu Olhou para os ingleses Falou Olha lá Aquela mulher não terminou O seu prato Vamos lá para ver Vamos Quando chegou perto dela Ela falou assim Como é o nome do seu prato Ela olhou e não pensou Ela disse Nossa eu não pensei no nome Ela disse E agora Deixa eu pensar O nome do meu prato É banana na prova Banana na proveito Eles como chama Banana na proveito Vamos cortar Cortou a banana em quatro Deu um pedaço para cada um Banana na proveito Eles começaram a falar um para o outro Banana na proveito Número dez Começou a falar As pessoas que foram Classificadas Eram dez pessoas Entre duas mil E não falavam o nome Falavam o nome do prato E começou a dizer Número nove Pra tutar Número dez E foi falando Número oito E foi Ela disse que deu um desespero Ela largou tudo Largou Eu vou embora O que eu estou fazendo aqui Eu sou maluca Não Era Deus querendo mostrar O potencial que ela tinha Ela disse que quando Ela vai saindo Ela via nas caixas de som As pessoas gritando Número nove Número dez Ela foi falando Ela foi falando Quando ela foi pegar Número um Banana na proveito Ela falou Peraí Eu ganhei número um Aí ele veio todo mundo Em cima dela Louro José E tira foto E sai da revista Ela olhou pro inter Chorando E falou Eu não estou entendendo É porque eles chegaram A uma conclusão Se você consegue Fazer isso Com uma banana Imagina o que você Não consegue fazer Com as outras coisas Olha pra alguém Diga a Deus E está te dando Mais força No potencial Recebe Para a nação Leraia Eu sei pra destacar Mulheres Tem alguém que acredita Nessa unção Então levanta A mão e pega 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 Ação Para a nação Aleluia Proberto de habilidade Agora deixa eu falar Uma coisa pra você Como é que Deus Vai usar a minha vida E me destacar Com habilidade Sendo que aquilo Que eu tenho Eu já estou embaraçada Muitas vezes Andamos embaraçada Com roupa de casa Com comida Com filho Por que não vai Com oração irmão É porque eu tenho Uma faxina pra fazer Por que não vai Com culto irmão É que eu tinha Que não lavar roupa Irmão Você não estava lá É porque Deus está dizendo Quer ver eu te destacar Quer ver a promessa Que eu cumpri Quer ver eu te usar Quer ver eu te honrar Então para de dar desculpa Para de andar embaraçado E começa a desembaraçar Porque tem coisa grande chegando Tem mais de Deus chegando Eu estou sentindo O décimo retiro Deu feminina Que tem mais de Deus chegando Chegando aí Aí A lavando A camanagem A chora O Deus olha pra você E vê como é que você está Se saindo com a tarefa Que ele te deu Mãe Esposa Casa Empresa Trabalha fora E ainda exerce o chamado Aí Deus está dizendo Eu quero te dar mais Será que você aguenta? Olha pra alguém E diga Deus quer estar mais Na sua vida espiritual Você aguenta? Eu estou sentindo Que tem uma unção De denado Eu vou dar lugar Tem adorador nessa casa Cadê? Eu vou dar lugar Pra ver se tem Eu vou dar lugar Eu vou dar lugar Eu vou dar lugar Eu vou dar lugar Não é fácil Não é fácil Mas Deus Sabe que você consegue Deus conhece a sua estrutura Quem precisa de elogio Quem precisa de elogio Pra se destacar Nunca sai do lugar Ele gosta de ser bajulado Sabe aquela pessoa que gosta Ai como você prega bem Vou continuar pregando Ai como você canta bem Vou continuar cantando Não estou falando de reconhecimento Reconhecimento é uma coisa A pessoa ser bajulada é outra Só vira a base de elogio Dá uma crítica pra você ver Vou sair dessa igreja Não, a sua partida Está pegando o mundo Meu pé Mas eu estou vendo Que não vai dar certo Não aguenta crítica E quem não aguenta crítica É superficial Quando vier uma crítica Sobre você Leia ela 300 vezes Se for preciso Porque a crítica Pode te gerar Algo construtivo Quando alguém Falar mal de você Observe Por que ele está falando mal De repente Ele está com inveja Ou de repente Eu estou usando a boca dele Pra você melhorar Olha pra tua irmã Diga Tá entendendo? Tá entendendo Tá entendendo Você não precisa de elogio Pra ir Você não precisa de elogio Pra se destacar E nem de crítica Pra parar Se te elogiar Você vai Se te criticar Você vai Do mesmo jeito Chacoalha a irmã Diga Você vai Do mesmo jeito Faz ideia Não vai Parecer Sabe Edifica Mas a dor É burra Deus nos deu Um potencial Para ser usado Na sua casa Para ser usado Pelo seu reino Para sua obra E muitas vezes Você não vai descobrir Isso dentro da igreja Vai descobrir Não se é emprego Aquele padrão